No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no Seu Santo Templo. O trono do Senhor está nos céus. Os Seus olhos estão atentos, e as Suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no Seu Santo Templo. O trono do Senhor está nos céus. Os Seus olhos estão atentos, e as Suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no Seu Santo Templo. O trono do Senhor está nos céus. Os Seus olhos estão atentos, e as Suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça. O Seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no Seu Santo Templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no Seu Santo Templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugi para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugi para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugi para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugi para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras. Aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugi para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os redos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugir para a vossa montanha, como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põe as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma, Fugir para a vossa montanha, como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma, Fugir para a vossa montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor. está nos céus. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro, porque o Senhor está no seu corpo. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha, como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugi para a vossa montanha, como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põe as flechas na corda para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma, Fugir para a vossa montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugi para a vossa montanha, como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. No Senhor confio, como dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e o vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. do seu rosto wanna então tem